Olá, bem-vindos ao meu cantinho. Estou fazendo uma série de vídeos para completar, complementar o curso que está rolando no WhatsApp no Amantes da Quimbanda, o curso de Quimbanda Luciferiana, que iniciou no dia 2 de agosto e vai até 29 de setembro. Quem perdeu o curso esse ano vai ter a oportunidade de fazer o próximo ano, teve o valor de um investimento de R$ 800. E então, são vários vídeos pequenos com temas para poder contribuir nessa formação. Contribuir com as palestras, com os fundamentos, que no curso é passado muito fundamento, assentamento, tirar dúvidas de todo mundo. Mas esses vídeos vão contribuir com a formação do Quimbanda Luciferiano. Então, alguns dos vídeos vão estar aqui conosco no canal, outros serão restritos ao curso, mas espero que gostem. Dando continuidade ao nosso estudo dos Reinos de Exu, nós da Quimbanda Luciferiana acreditamos que nenhum homem é capaz de falar com Deus, ou nenhum homem seria capaz de falar com o Diabo, mas sim podemos nos comunicar com o Diabo através de Espíritos mensageiros, Espíritos esses que só podem ser invocados por sacerdotes iniciados. Vejam bem o que é que o Quimbanda Luciferiana prega e traz para a gente. Exu e Pombogiri não descem em qualquer lugar. Alguém foi beber um copo de cerveja e falou assim, ó, seu Zé está encostando aqui, vem beber comigo. Isso chega a ser um desrespeito com seu Zé ou com o Exu, qualquer nome do seu Zé, porque, para valer para todos, ou que a mulher bebeu uma e quer dar para o homem e aí foi a Pombogira que beijou o fulano, não foi a mulher, foi a Pombogira que deu o ciclano, não foi a mulher. Isso chega a ser um desrespeito, um desrespeito. Isso acontece muito dentro da Quimbanda Independente, que cada um faz o que quer. Aqui na Quimbanda Luciferiana existe uma iniciação, existe um período de formação e esses Espíritos, para ter contato com essa divindade maior, principalmente Exu Lucifer, não descem de qualquer lugar, de qualquer jeito, sem as condições necessárias. Como está dito aqui nos vídeos anteriores referentes a Exu Lucifer. Então, precisa de um sacerdote para fazer essa invocação. E essa invocação conta com outros atributos que você precisa ser iniciado para possuir. Algumas dessas invocações vai necessitar de um corte para se fazer o corte. Você precisa ter recebido de alguém um monte de corte. O seu zelador vai assentar os seus assentamentos. Você vai cuidar dos assentamentos dos seus filhos e vai cortar para o seu Exu, para os seus clientes. Então, a Quimbanda Luciferiana é uma Quimbanda que exige iniciação. Somente um mago, um sacerdote, um tatá, um babá, um iniciado, pode executar um ritual para um local correto. Com todos os preparos, existe um cuidado para entrar em cada reino e estudar quais são os reinos e os espíritos que agem nesse reino. Vai te ensinar como levar diferente cada oferenda. Que cor de vela pertence às encruzilhadas, que comida levar. Que cor de velha pertence aos cruzeiros, que comida levar. Que cor de vela pertence às matas, quem saudar, se tratando de Quimbanda, que comida levar. Que cor de vela vai pertencer aos cemitérios, qual o que responde ali dentro, que comida levar, como fazer, quem chamar. E se esse cemitério não estiver propriamente dito dentro de um cemitério, eu encontrei esse cemitério numa mata, quem eu devo chamar. Num rio, quem eu devo chamar. Então, o estudo dos reinos é importantíssimo. Que cor de vela se tratando do reino das praias, que eu devo estar invocando. Quais são esses sete reinos, como agir, como entrar, como sair, como invocar. Como lidar com a situação de uma pombogilha que está num bar, uma pessoa falsificando, dizendo que recebeu, até mesmo para fazer sexo. Como eu, como sacerdote, vou saber lidar com isso. Obrigado. 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 Obrigado.